É, 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 2020, é. Ô gente, tô aqui batendo papo com o Reginaldo e surgiu uma seguinte pergunta. Papo reto de empreendedor para empreendedor e surgiu a pergunta. É possível empreender com dívida? Essa resposta eu vou dar pra vocês. Bora fazer uma gotinha. Bom, bora lá. A gente tava acabando de falar pra vocês agora há pouco ali, conversando de empreendedor pra empreendedor, porque a gente, aquele cara, é um dos empreendedores que nós temos aqui. Porque eu sempre digo pra vocês o seguinte, empreender não é ter CNPJ, é ter comportamento de dono, atitude, mentalidade de empreendedor. Meu time é isso. Aquele cara é um supervisor sensacional, tá comigo há um tempão, e esse cara é um empreendedor. E eu tava conversando justamente com ele sobre isso, se é possível empreender com dívida. Então não tem como falar isso sem fazer conta. Cara, a conta é a coisa mais simples do mundo. Pra você empreender, é natural que você comece a criar passivo antes de ganhar o primeiro centavo. Você já começa só colocando. Só colocando. Você arruma um trabalho e vai empreender com mentalidade de dono no CNPJ de alguém, você mal entra, você já recebe alguns benefícios, uniforme, garantias e o primeiro salário. Quando você vai empreender por sua própria conta, com o seu CNPJ, é o contrário. Você coloca o salário, a casa, o carro, e aí você começa a colocar energia. Daqui a pouco você coloca a sua insegurança, a sua incerteza, o seu medo, a sua preocupação. E é por isso que às vezes os negócios não dão tão certo. Então pra treinar isso, pra você saber o que fazer, precisa fazer conta. Quanto é que você tá fazendo? O que é do pão? O que é do leite? Sabe aquela coisinha de boteco? Esse é do pão, esse é do leite. Eu tô falando por experiência própria. Eu tenho uma família que fez isso há muito tempo. A minha irmã tinha uma lanchonete e ela fazia exatamente assim. Esse é do pão, esse é do leite. Este aqui é da mistura. Esse aqui é da feira. E no final, a conta fechava e sobrava dividendos. Gente, gestão é isso. Você precisa ver até onde a conta fecha. Só que aí tem passivo, tem impostos, tem vários dias criando passivo, tem trabalhista. Então na realidade, empreender, o melhor lugar pra treinar é empreender. Se você entende que você quer ser empreendedor. Cara, começa a treinar onde você tá. Começa a empreender. Sem ter passivo, faça o melhor onde você tá. E com certeza, quando você resolver ter um CNPJ. Quando surgir uma opção, uma oportunidade de ter que ter um CNPJ. Olha a palavra. Ter que ter um CNPJ. Quando você não conseguir mais fugir disso e obrigatoriamente você tiver que ser um CNPJ, você já sabe o que fazer. Porque você já empreendia onde você tá. A sua mentalidade já tava pronta. É isso que eu falo pra vocês, gente. Não é de onde você vem, onde você tá. É pra onde é que precisa que é ir. Começa a treinar agora. É possível empreender sem dívida. Empreende onde você tá.